Professora Valdiana Gomes, mais uma vídeo-aula para vocês e a gente volta nesta vídeo-aula com mais uma aula de gramática. Espero que você esteja bem, com as suas atividades em dia, sua agenda atualizada. Então, para a nossa vídeo-aula de hoje, nós vamos precisar da sua agenda, do seu módulo. Possivelmente iniciaremos o módulo 4, quase entrando na reta final, faltando pouco tempo para acabar o ano. E antes de irmos para a indicação da nossa agenda, vamos seguir a nossa rotina de fazermos antes a nossa acolhida. E a gente traz para vocês o devocional, a benção diária. E a palavra de hoje diz, o mundo precisa de servos. Eu gostaria que você ouvisse com bastante atenção e, por favor, não passasse o vídeo. Que você pudesse, junto comigo, viver esse momento de acolhida, de espiritualidade tão necessária e tão desejada em nossa escola. O mundo precisa de servos, se chama. E o texto diz assim, nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida um resgate por muitos. Isso está escrito no livro de Marcos, capítulo 10, versículo 45. E diz, o mundo precisa de servos, pessoas como Jesus, que não vieram para ser servidas, mas para servir. Ele escolheu a remota Nazaré, em vez da centralizada Jerusalém. A oficina de carpintaria do Pai, em vez de um palácio com colunas de mármore e três décadas de anonimato, em vez de uma vida de popularidade. Jesus veio para serviço este ano. Ele escolheu a oração, em vez do sono. O deserto, em vez do Jordão. Apóstolos irracíveis, em vez de anjos obedientes. Eu teria ido com os anjos, se tivesse escolha. Eu montaria o meu time de apóstolos, com querubins, serafins ou Gabriel e Miguel. Testemunhas oculares do resgate do Mar Vermelho e do fogo ao Monte Carmelo. Eu escolheria os anjos. Não, Jesus, ele escolheu as pessoas. Pedro, André, João, Mateus. Quando eles ficaram com medo da tempestade, ele a acalmou. Quando eles não tinham dinheiro para pagar os impostos, ele providenciou. E quando não tinha vinho para o casamento, o alimento para a multidão, ele produziu um e o outro. Elabore uma lista de coisas que você pode fazer para servir o outro. Então, essa é a nossa tarefa hoje da acolhida. Que você possa ver em que que no seu dia a dia você serve, em que que no seu dia a dia você pode fazer para servir ao outro. Então, muito bem-vindo à nossa videoaula. Vamos agora para a nossa agenda. Na educação da nossa agenda, nós temos a nossa acolhida. E nós temos a correção do módulo 3, que está localizado na página 80, 84. Tá bom? Então, pega aí seu módulo, junto comigo, para que a gente possa dar início à correção da nossa atividade. Aí, de vermelho, nós temos o estudo da língua. Sílaba tônica e sílaba átomo. Nesta sessão, você vai estudar a tonicidade das sílabas, ou seja, as diferentes intensidades na pronúncia de cada sílaba de uma palavra. Releia-se este trecho do texto Tereza Bicuba. Tereza era rica, todo mundo sabia, mas como era também muito mara e pecadora, e fazia questão de não pôr os pés na igreja, em nenhuma das três igrejas da cidade, nunca pôs os pés em nenhuma delas. O padre nem precisou pensar duas vezes, para decidir que ela não merecia ser enterrada dentro de um lugar onde sequer entrava em vida. Aí, preenche o quadro abaixo, fazendo a separação silábica de algumas palavras desse trecho, indicando a sílaba pronunciada com mais intensidade. Aí, você vai entender com mais intensidade aquela pronunciada com mais força. Então, vamos lá. Aí, nós temos o quadrinho verde. Aí, no quadrinho verde, nós temos as orientações. Acompanha comigo, olha para mim não, olha para o seu módulo. Nós temos a separação silábica. Sílaba pronunciada com mais intensidade. Então, vamos lá. Temos Tereza. Aí, vai T-E-E-I-F-E-R-E-I-F-E-Z-A. Tereza. Quando a gente diz Tereza, então, a sílaba pronunciada com mais intensidade é o RE. Então, você coloca aí. T-E-I-F-E-R-E-I-F-E-Z-A e com mais intensidade é RE. Aí, nós temos o também. Também. Aí você vai colocar o TAM, IFEM, BEM. E a sílva pronunciada com mais intensidade é o BEM. QES, TÃO. QES, IFEM, TÃO. E a sílva pronunciada com mais intensidade, TÃO. I, IFEM, GRE, IFEM, JÁ. I, GRE, JÁ. E a sílva pronunciada com mais força, GRE. QES, PRE, IFEM, SI, IFEM, ZOU. I, a sílva pronunciada com mais intensidade, ZOU. LUGAR, LU, IFEM, GÁ. I, a sílva pronunciada com mais intensidade, GÁ. As sílabas pronunciadas com mais intensidade são chamadas sílabas tônicas. Considerando a atividade anterior, é possível concluir que todas as sílabas tônicas são acentuadas, todas as palavras têm somente uma sílaba tônica. Há palavras que apresentam mais de uma sílaba tônica. Então, ele está pedindo para a gente levar em consideração a atividade anterior. Levando em consideração a atividade anterior, nós vamos marcar que todas as palavras têm somente uma sílaba tônica. Aí você vira aí para a página 81. Em algumas palavras, esses tomos, da língua portuguesa, é empregado o acento agudo, certo? Para marcar a sílaba tônica. Por exemplo, café, terrível. O mesmo ocorre com acento circunflexo. Lâmpada, vovó. No entanto, mesmo as palavras que não apresentam acento gráfico, tem uma sílaba que é pronunciada com mais intensidade que as outras, certo? Aí você vai lembrar que o tio é um acento gráfico, e não um acento. Ele é um sinal gráfico, aliás. E não um acento, tá certo? Portanto, ele não é empregado para marcar a sílaba tônica. Aí o que a gente vai concluir, então? Quando a gente lembra que, em algumas palavras da língua portuguesa, é empregado o acento agudo, acento circunflexo, e que esses acentos, eles representam tonicidades, né? Sinalizam a pronúncia. O que a gente vai concluir? A sílaba pronunciada com mais intensidade em uma palavra, ela é chamada de sílaba tônica, certo? A qual pode ser acentuada graficamente ou não. Já as sílabas pronunciadas com menos intensidade, são chamadas de sílabas átonas, certo? Então, repetindo. A sílaba pronunciada com mais intensidade em uma palavra é chamada sílaba tônica, a qual pode ser acentuada graficamente ou não. Já as sílabas pronunciadas com menos intensidade, são chamadas de sílabas átonas. Aí nós temos aí, oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Olha aí. Ele é mais um trecho do conto popular. Ela adorava subir a serra e ficar por lá. Às vezes ficava dias lá em cima, sabe Deus onde, e voltava carregada de cajus e mangabas, e era a única coisa boa que Tereza fazia na vida. Dava as frutas, cada uma mais bonita que a outra, maduras, sumarentas, ou pudas, docíssimas, para que encontrasse o seu caminho naquele dia. Então, vamos lá. Qual a sílaba tônica, qual é a sílaba tônica das palavras em destaque desse trecho? Adorava, cajus e única. A sílaba ra de adorava, jus dos cajus e u de única. Relacione as colunas abaixo de acordo com a posição da sílaba tônica em cada uma dessas palavras. Única. Adorava, cajus. Primeiro quadrinho. A sílaba tônica é a última, cajus. A sílaba tônica é a penúltima, adorava. A sílaba tônica é a antepenúltima, única. Então, a gente vai ter aí, como opção correta, CBA. Em cima e para baixo, né? CBA. Você errou, corrige, organiza a sua atividade. As sílabas tônicas, se estona, elas são classificadas assim, de acordo com a posição que aparece nas palavras. Vejam bem. A sílaba tônica, ela vai ser classificada de acordo com a posição que elas irão aparecer nas palavras. Quando a última sílaba é tônica, a palavra é classificada como oxítono. Certo? Então, quando a última sílaba é tônica, a palavra é classificada como oxítono. E a gente tem um exemplo aí de cajus. Quando a penúltima sílaba é tônica, a palavra é classificada como paroxítono. E a gente tem aí, adorava. Quando a antepenúltima sílaba é tônica, a palavra é classificada como proparoxítono. Nós temos um exemplo aí que é amônica. Então, lembrando. Quando a última sílaba é tônica, ela será oxítono. Quando a penúltima sílaba é tônica, ela será paroxítono. E quando a antepenúltima sílaba é tônica, ela será proparoxítono. Certo? Então, a gente vira aí a página. Nós temos, né? Aí nós temos aí de vermelho a indicação do que vai se tratar essa atividade. Monossílabos átomos e monossílabos tônicos. Observe a manchete abaixo. Escolas estaduais realizam matrículas de novos alunos no mês de julho. Aí nós temos aí em destaque o dia e mês. As palavras em destaque são constituídas por quantas sílabas? Somente uma, né? Você pode perceber. Qual dessas palavras é pronunciada com mais intensidade? De ou mês? Mês, né? Então, você coloca aí a palavra mês. Qual é a classe gramatical dessas duas palavras? De é uma preposição. Mês é um substantivo. Certo? E a gente vai entender a função de cada um no contexto em que elas aparecem. Na língua portuguesa, sexto ano, há palavras compostas por uma única sílaba, chamadas de monossílabos, os quais podem ser classificados como tônicos ou átomos, dependendo da intensidade com que são pronunciados. Certo? Então, preste atenção. É muito importante que você entenda. Na língua portuguesa, há palavras compostas por uma única sílaba. Quando isso acontece, sexto ano, nós vamos classificá-los de monossílabos. Aquela sílaba que é composta por apenas uma sílaba. Por sua vez, eles podem ser classificados como tônico ou átomos. Vai depender da intensidade com que são pronunciados. Quando é que vai ser monossílabos tônicos? São pronunciados com intensidade e tem significado próprio. Exemplo próprio aí, mês. Então, os tônicos, eles são pronunciados com intensidade e tem significado próprio. Os monossílabos átomos são pronunciados de forma fraca e não apresentam significado próprio, quando apresentados isoladamente. Exemplo, o dia. É possível classificar os monossílabos como tônicos ou átomos, com base em sua classe gramatical. Então, veja alguns exemplos nos quadros abaixo. Para entender, pessoal, é importante que vocês sigam os comandos, né? Sigam as orientações que estão sendo dadas no material didático de vocês. É comum dizer, ah, professora, eu não entendi, mas não leu, não acompanhou, não examinou. Então, é importante que você faça atividade sem pressa, sem querer se livrar da atividade. Entender do mesmo passo a passo. Aí nós temos aí monossílabos tônicos e monossílabos átomos. Os tônicos, né? Nós temos os substantivos pó, só, fé, cal. Adjetivos mal, só. Os advérbios mal, cá. Alguns pronomes tu, vós, meu, seu, ti, nós. Os verbos ter, vir e dar. Interjeções o, ai. Os numerais um, três, sem. Aí nós temos os monossílabos átomos. Artigos definidos e indefinidos. Ó, á, ós, ás, um, uma, uns, umas. E as preposições, de, com, pô, em, a, sob, sem. E as conjunções, i, nem, mais, ou. Então, a gente tem aí os monossílabos tônicos e os monossílabos átomos. Leia a sinopse do livro a seguir. O meu pé de laranja linda. Zezé é um garoto pobre, de seis anos. Inteligente e sensível. Carente de um afeto que não encontra na família. Ele sai pelas ruas fazendo mil travessuras. Aprende tudo sozinho. Inventa para si um mundo de fantasia em que seu grande confidente é chuchuruca o pé de laranja linda. O meu pé de laranja linda, editora melhoramentos, disponível em HTP, editora melhoramentos. Meu pé de laranja linda, acessa em 5 de junho de 2018. Após ler essa sinopse, você ficou interessado em ler o livro? Comente. Então, se não, né, a sinopse ela não cumpriu com o seu papel. Porque o papel da sinopse é justamente esse. De motivar, né, com que as pessoas leiam o livro. Tá certo? Então, quando ele coloca, né, um pouquinho, né, ele faz com que essa motivação, ela possa fazer parte do seu desejo, como leitor, de conhecer a obra, tá certo? Então, na verdade é isso. O propósito do gênero sinopse é despertar no leitor a vontade de ler o livro, né? Então, eles fazem uma sinopse do livro, colocam um ponto, né, um trecho no qual possam despertar, possam aguçar, né, atiçar a curiosidade do leitor. A. B. De acordo com a sinopse, quem é o confidente de Zezé? Seu confidente é um pé de laranja lima, e ele chama de chururuca. Então, bem interessante. Por que você acha que o menino escolheu esse confidente? Provavelmente, por ser um menino sozinho e sensível, né, que precisava de alguém para ouvi-lo. E a árvore fez o papel de ouvinte. Então, o texto, ele é simples, mas ele pontua pra gente, né, essa percepção. E que o menino é sozinho mesmo e de que abre, ela vai cumprir com esse papel. Faça a separação silábica das palavras abaixo, indicando sua sílaba tônica, em seguida classifique-a. Aí, aqui nós temos aí, né, o quadrinho verde que você vai observar. Então, nós temos a primeira indicação que nós vamos fazer, que é a separação silábica. Depois, nós vamos reconhecer com a sílaba tônica. E, por fim, nós vamos classificá-las. Então, a gente vai juntar as duas orientações que têm sido ditas nessa videoaula, pra gente poder concluir, aliás, resolver com eficiência essa atividade. Então, vamos lá. Inteligente, separação silábica, in, ifem, ifem, te, ifem, li, ifem, gen, ifem, tem. Então, fica inteligente, a sílaba tônica, gen, e trata-se de uma paroxítona, certo? Repetindo, inteligente, gen, paroxítona. Sensível, sem, ifem, si, ifem, vel. Sílaba tônica, si, inclusive, está aí acentuada. E vamos tratar-se também de uma paroxítona. Zé, zé, né? Zé, ifem, zé. Zé, a última sílaba, né, o último zé. E, como é a última, trata-se de uma oxítona. Ele, é, ifem, lei. Cílaba tônica, o E, trata-se de uma paroxítona. Fantasia, fantasia. Ela fica sozinha. Cílaba tônica, o C, trata-se de uma paroxítona, tá bom? No título do livro, há quatro monossílabos. Classifiquem-se em tônicos ou átomos. Aí, o O vai se tratar de um átomo. O, meu, tônico, pé, tônico e de átomo, tá bom? Repetindo aí pra você. O, átomo, meu, tônico, pé, tônico, de átomo. Agora, sobre os demais monossílabos apresentados nessa sinopse. Mas nós temos aí, ó. É, um, di, seis, di, um, que, não, na, sai, mil, i, si, um, di, em, que, seu. Então, é, ó, pé, e de, bom? Repetindo aí, caso tenha ido muito rápido. É, um, di, seis, i, segunda linha. De, um, que, não, na, sai, mil, i, si, um, di, em, que, seu, é, ó, pé, di. Aí, nós vamos para a página 84. Classifique as palavras destacadas de acordo com a posição da sílaba tônica. Não se fabrica mais o famoso fusquinho. Nós temos aí uma paroxítona. Aquela fábrica utiliza material reciclável na embalagem de seus produtos. Nesse caso, nós já temos uma pró-paroxítona. Paroxítona. Astima-se a terceira derrota consecutiva do time no campeonato. Nós temos aí uma paroxítona. Foi uma lástima desempenho do time no campeonato. Nesse caso, nós temos uma pró-paroxítona. De que forma podemos distinguir o significado dos pares de palavras da atividade anterior? Podemos distingui-la por meio da acentuação gráfica, pois o acento gráfico indica a sílaba tônica, orienta, né, a possibilidade dos sons para que a gente possa também entender os seus significados. Lê em voz alta a manchete. Mulher parte recorde dos Estados Unidos de permanência no espaço. Um recorde que era dela mesma. Qual é a sílaba tônica da palavra recorde? Cor, certo? Não é recorde, né, recorde. A palavra sílaba tônica é o cor, não é o recorde. Muita gente diz recorde, né, é recorde. Então, muitas vezes as pessoas pronunciam de maneira equivocada. Essa palavra é classificada como paroxítona. Classifique os monocílabos e destacar os provérbios abaixo. Se a carapuça é servir, use-a. Os dois monocílabos são átomos. Quem vê cara, não vê coração. Os dois monocílabos são tônicos. Perdido por um, perdido por cem. Os monocílabos 1 e 100 são tônicos e pôr é átomo. Saco vazio não para em pé. Monocílabos 1 é átomo e pé é tônico, né? Então, a gente termina a nossa videoaula, né, com essa correção. E a gente deixa aí como indicação a resolução do módulo 4, página 29 a 35. Tá bom? Então, você vai lá para o módulo 4. A gente vai aqui com vocês fazer essa indicação. Você inicia lá o módulo 1. Onde você vai começar com o verbo. Vai tentar resolver aí até a página 35. Vai fazer uma análise do que eu estudei. Bom? Então, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. E até a nossa próxima videoaula, se Deus quiser. E até a próxima.